Eu não tinha conversado com uma amiga minha, ela falou assim, eu vou mudar o Melói. E eu falei, nossa, Melói? Lugar longe. E passou um ano, eu vim pra cá. E quando ela me viu, ela falou, Norma, e ela chamou Isabel, ela falou, Norma, quem diria, né? Eu amo esse lugar, eu amo minha casa. Paguei a língua mesmo, sabe? Eu amo essa casa. Quando eu mudei, naquela semana foi inaugurada a luz na rua, não tinha. E a parte de baixo, do lado de baixo, assim, não morava ninguém ainda. Começou, foi naquela época, né? Começou a mudar as pessoas. Não tinha mercado, o ônibus passava de hora em hora. Era tudo mato, né? A igreja, onde é hoje, era tudo mato lá. O entorno nosso era tudo mato. Graças a Deus, assim, o bairro cresceu muito. Ficou muito gostoso de morar aqui. Eu já tive chance de ir embora daqui, mas eu não consigo ficar longe. Porque, assim, as amizades que a gente construiu, é uma coisa muito boa, sabe? Ele cresceu muito. Tem muito comércio. Muito comércio mesmo. Ah, não tem como falar da serra. Serra do Japi, eu que já fui duas vezes, até no alto, bem lá em cima, que a gente naquela época podia entrar. Quantas vezes a gente foi, assim, na beira da cachoeira mesmo. É muito lindo lá dentro. Olha, muita gente vai aqui no Parque Botânico, que é muito bonito. Futuramente, vai ser uma cidade aqui. E o Elay Chaves é maravilhoso. Ele acolhe as pessoas. Essa aqui do nosso lado, pertinho, a Dom Gabriel, né? É muito bom mesmo. E as pessoas que um dia sentindo o coração, venha. Porque apartamentos tem muito. Tem muitos condomínios maravilhosos. Tem muita pessoa boa.